Às nove e meia da noite, um estudante de 21 anos tinha acabado de chegar em um bar na Lapa, Rio de Janeiro. Lá ele encontrou um amigo. Sentaram e conversaram. Minutos depois, decidiram ir embora. No caminho de volta, se depararam com um grupo de travestis. O grupo se aproximou dos rapazes. Sacaram facas e estiletes. Naquele momento, os dois começaram a correr. Um deles acabou sendo alcançado. Foi espancado, roubado. E os travestis fizeram cortes profundos no rosto, na barriga e nas costas desses rapazes. Essa foi apenas uma das incontáveis histórias de grupos de travestis altamente organizados que atacavam turistas, clientes e outras pessoas em muitas cidades brasileiras. As autoridades investigam esses vários grupos há anos. Foi descoberto uma verdadeira hierarquia dentro desses grupos, cada qual com suas funções definidas. De acordo com a polícia, em várias cidades e principalmente capitais com altos índices de turistas, esses grupos se organizam para cometer diversos crimes. A ousadia é tanta que cada grupo se intitula com um nome, algo que os diferencie. Segundo o levantamento realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, só nos oito primeiros meses de 2020, os assassinatos de pessoas trans cresceram absurdamente e registraram um aumento de 70% em relação ao mesmo período em 2019. Muitos travestis não são inseridos no mercado de trabalho convencional, até tentam, mas assim que são chamados para uma entrevista, sentem no olhar das pessoas o preconceito. Ser uma pessoa trans e tentar conseguir um emprego é semelhante a nadar contra a correnteza. No Brasil, existem muitos preconceitos também contra homossexuais. Entretanto, eles já conseguiram um espaço bem maior no mercado de trabalho se compararmos com as pessoas trans. Muitos vieram de um lar desestruturado, onde diariamente sofriam preconceito por parte da comunidade em que moravam, dos vizinhos e também da própria família. Alguns decidiam fugir de suas casas e só sobrava para essas pessoas a rua, as encruzilhadas, o sereno da noite e as esquinas perigosas repletas de incertezas. Com isso, aprenderam a se virar. Se não tinham tanta maldade no olhar, conforme o tempo foi passando, adquiriram a malandragem que as noitadas ensinam, muitas dando soco em ponta de faca. Várias dessas trans acabaram se enveredando para o lado do crime, das práticas delituosas. Nesse momento, somente a união prevalece entre elas. Afinal de contas, não seria viável, em meio a essas condições, andar só, viver só. É necessário fazer aliadas, aliadas que passaram e passam pelo mesmo sofrimento que a rua entrega. Surgiu aí os grupos de travestis que começaram a cometer crimes. Irei listar alguns desses grupos, ou melhor, os mais perigosos e conhecidos se identificam através do nome que gera uma identidade para o referido grupo, ou gangue. Gangue número 4. Gangue da Maquininha. Em Aparecida de Goiânia, município brasileiro do estado de Goiás, existe uma região que é conhecida como região dos motéis, as margens da BR-153. Essa conhecida área de prostituição se transformou em palco de crimes e de muita violência envolvendo travestis que estão presentes nas calçadas, nas esquinas, portas de motéis e até em área de terrenos baldios. De acordo com a reportagem da TV Record de Goiás, um grupo enorme de travestis de outros estados se uniram para expulsar garotas de programa que se prostituíam naquela região. Cenas de travestis brigando, por ponto, viraram constantes entre pessoas que passavam pelo local. O presidente do Sindicato de Turismo e Hospitalidade de Goiás, Ricardo Rodrigues, afirma que a invasão desse grupo de travestis que veio de outros estados vem causando muitos transtornos e atraindo traficantes para a região. Na chamada Rua Pernambuco, próximo à região dos motéis, esse grupo de travestis se reúne, fazem reuniões e planejam qual será o próximo passo do grupo criminoso. O nome Gangue da Maquininha se deu por conta que esse grupo de travestis ficam esperando os clientes logo depois, vão para os motéis da região e na hora de pagar, elas colocam um valor muito mais alto na maquininha do que foi acordado. Na mesma hora, outras travestis do mesmo grupo aparecem, sacam facas e estiletes, anunciam o assalto, obrigam o cliente a transferir todo o dinheiro. Na verdade, donos de motéis em decadência apoiam essas travestis, de modo que muitas travestis desse grupo entram nesses motéis para assaltar os frequentadores. A polícia confirmou que realmente existe um grupo que aterroriza a região. Houve uma operação e muitas maquininhas foram apreendidas. As travestis mentem e dizem que a transação não foi concluída. Memorizam a senha do cliente e repetem a operação várias vezes. Algumas vítimas só descobrem a transferência quando chegam em casa. Muitas vítimas são casadas e para evitar a exposição, preferem não registrar a ocorrência. Gangue número 3. Gangue da Jade. É Telmar Noberto de Freitas, conhecido como Jade Massafera. É acusado de cometer diversos crimes, dentre eles, a morte de outra travesti conhecida como Agatha Mello em 2013. A gangue da Jade atuava na zona sul de São Paulo. Jade era líder desse grupo. Ela também é acusada de tentar matar uma pessoa na avenida Indianápolis, São Paulo. Em uma tentativa de assalto, a ordem da Jade para as outras integrantes da gangue era desfigurar o rosto de clientes que não queriam pagar pelos programas. Há relatos de uma ex-integrante dessa gangue que foi ameaçada e sofreu tentativa de homicídio. De acordo com ela, a Jade tinha mandado um pistoleiro a matar. A gangue da Jade ficou conhecida por desfigurar o rosto dos clientes. Gangue número 2. Gangue das Divas. Integrantes dessa gangue se destacaram nas práticas criminosas por diversificar os crimes, pois as travestis eram envolvidas com exploração sexual, sequestro e cárcere privado. Essa gangue alugou uma enorme casa em uma região de Goiás, no qual colocou o nome de Castelo das Divas. Fazia propostas de trabalho falsas para pessoas do norte e nordeste do país. Chegavam até a pagar a passagem para essas pessoas com falsas promessas. Quando essas pessoas chegavam no local, geralmente jovens e mulheres em busca de mais oportunidades de emprego, esse grupo de travestis os espancavam, amarravam e os ameaçavam. Começava aí o terror. As vítimas eram obrigadas a se prostituir sob a ameaça de serem mortas a todo momento. A polícia investigou esse grupo. Foi feita uma operação. O nome da operação foi Operação das Divas. Foram 12 meses de investigação que terminaram com 7 pessoas presas e mais 17 levadas para prestar depoimento. A investigação começou com a morte de uma travesti no bairro São Francisco, em Goiânia. Durante o período de investigação, foi descoberto muitos outros crimes, inclusive a exploração sexual, que mais parecia escravidão. A Lida era conhecida como Gabriela. Com ela foi encontrado um revólver calibre 22, silicone industrial, que era aplicado à força. Nas pessoas que chegavam nessa residência, foi encontrado também facões e dois pedaços de madeira com pregos que seriam usados para agredir fisicamente algumas pessoas daquela casa. Gangue número 1. Gangue das Bonecas. Início dos anos 2000. Em São Paulo, um grupo de travestis foi flagrado, roubando e agredindo clientes na rua. Uma dessas travestis, quando percebeu que estava sendo filmada, começou a arremessar pedras e pedaços de madeira que encontrava na rua em direção à equipe do programa Cidade Alerta, na Record. Até então, nunca tinha havido flagras de travestis agredindo e roubando pessoas através das filmagens em um programa de TV aberta. A partir daquele momento, muitos jornais de diversas emissoras começaram a falar sobre esse assunto, algo que até então as pessoas apenas tinham ouvido falar. Agora passaram a presenciar também através das reportagens e dos flagras das câmeras. Através das investigações, descobriram um enorme grupo que agia há anos. As autoridades policiais já tinham ouvido falar sobre essa gangue, mas não levaram muito a sério até as emissoras de TV começarem a flagrar os roubos e as agressões. A chamada Gangue das Bonecas se destacou por ser um dos primeiros grupos formados por travestis para práticas criminosas. Foram feitas diversas operações na época. Foi descoberto um esquema de tráfico de drogas que envolvia prostituição e homicídios. Uma por uma, as travestis foram presas, traficantes que davam suporte para integrantes desse grupo também foram presos.